De hoje em diante tudo vai ser diferente Eu vou mudar a minha maneira de ser Vou afastar da minha vida o sofrimento Pra começar vou me esquecer Não quero mais ser chamado de bonzinho Pois o bonzinho até hoje padeceu Com o amor e a amizade que eu dei Nem meus amigos tem você reconhecer De hoje em diante tudo vai ser diferente O meu passado vou esquecer Estou cansado de amar e de ser gente E ninguém vê Vou procurar outro lugar talvez distante Onde tranquilo então poderei viver Vou afastar-me do barulho da cidade Das falsidades e de você Falsos amigos cuidem bem de suas vidas Porque o povo vai seguir outra estrada Não tenho medo de ficar sem meu dinheiro Eu vou embora Não levo nada De hoje em diante tudo vai ser diferente O meu passado vou esquecer Estou cansado de amar e de ser gente E ninguém vê E ninguém vê E ninguém vê Não tem medo de ficar sem meu dinheiro Não tem medo de ficar sem meu dinheiro E ninguém vê Legenda Adriana Zanotto